Olha, o Grupo Mali reinaugurou ontem à noite o posto Santa Rita aqui em Paranaguá. É mais uma opção para abastecimento e também um fast food. Inaugurou nesta quinta-feira o mais novo empreendimento do Grupo Mali, o posto Santa Rita. A revitalização passou pela disposição das bombas de abastecimento e pela nova conveniência, que abriga a segunda franquia do Shell Café no Brasil. Sim, a nossa loja tem toda a estrutura que precisa para uma reunião, o Coffee Break, o Network, tem o Wi-Fi, o ambiente climatizado, toda uma estrutura ali para você ficar confortavelmente horas e horas fazendo reunião, consumindo bastante na loja, tem bastante novidade. Com 1.500 metros e 900 de área construída, a Rede Mali inaugurou seu novo posto no bairro Santa Rita. São 15 empregos diretos que vão beneficiar e atender a população de Paranaguá. Localizado na esquina Barão do Rio Branco com a Avenida Coronel Santa Rita, o posto iniciou seu atendimento na manhã desta sexta-feira. Em 2005 a gente deixou a Roca Invernalha bonita, em 2024 vão deixar a Santa Rita bonita, entendeu? Eu acho que Paranaguá merece, é uma cidade acolhedora, meus filhos nasceram aqui, estamos há 34 anos na cidade e não recebemos de braços abertos. Então a gente tem que retribuir um pouco pelo que ela dá para a gente. Eu acredito muito na inovação e no empreendedor. Nós somos um empreendedor, a família Barão também é uma empreendedora e é assim que nós vamos fazer com que Paranaguá cresça, que progrida e que dê futuro para muitas famílias. O posto conta também com um ponto de abastecimento de veículos elétricos, o primeiro no litoral. Esse posto tem a maior loja de conveniência do litoral, são mais de 150 metros de área útil da loja. Temos o carregador elétrico, que até onde eu sei, é o primeiro do litoral e região. Todo o nosso sistema de captação de água, de energia, tudo por sistema solar, por captação de água para reaproveitamento. E esses são alguns aí das novidades depois. E aí, então, além de um novo ponto de abastecimento repaginado, tem o cafezinho, né? Está afim de fazer uma reuniãozinha rápida? Vai até lá, você vai ser bem atendido com toda certeza. Tchau, tchau. Tchau.